Armário do banheiro deste apartamento que fica no 13º andar. O que aconteceu? Segundo a mãe do bebezinho de um ano, ele tá aprendendo a andar, né? Mas ainda tá engatinhando muito. Ele, num momento de distração, ele entrou no banheiro, trancou, escorou a porta na verdade, e puxou ali a gaveta da pia. E ali a porta automaticamente não abria. Aí os bombeiros tiveram que fazer um super hiper salvamento pra retirar essa criança de dentro do banheiro. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o Tenente Cláudio, que tá aqui do meu lado, porque vocês usaram uma técnica de salvamento até perigosa, né? Porque vocês estavam no 13º andar, e o único jeito de entrar pra salvar o garotinho era justamente pela janela do banheiro. Boa noite. Boa noite, boa noite, Fred Silveira. É isso mesmo, o garotinho abriu a porta, né? O gaveteiro fica debaixo da pia, do banheiro, e devido a essa forma, ela travou, impedindo a abertura da porta do banheiro. Enquanto ficou um bombeiro lá, tentando extrair juntamente com a mãe, extrair a atenção do garoto, né? Pra que até mesmo ele não houvesse algum outro risco ali, não mexesse em material tóxico, como shampoo, alguns outros produtos, ou até mesmo a criança também não mexesse na tampa do vaso, e tivesse que correr esse risco, os outros bombeiros, dois bombeiros foram até o andar acima, né? No 15º andar, porque o 14º andar estava fechado, e lá montaram o estabelecimento, e desceram usando técnico, quer dizer, rapel, e entraram pela janela do banheiro, o 13º andar, fazendo o salvamento da criança. Tenente, agora pra família foi um sufoco, né? E a mãe teve que ter um pouco de tranquilidade, justamente, pra deixar o garotinho calmo, né? Ela, inclusive, fazia alguns desenhos, colocava debaixo da porta, pra interter essa criança, né? Isso, é importante manter a calma, né? Entrar em contato pelo telefone 93, pra chamar o socorro, e também interter a criança naquele momento ali, porque a gente sabe que dentro do banheiro pode ter materiais elétricos na tomada, pode ter uma porta também, a porta do boxe pode fechar, e de repente prender a mão dessa criança. A gaveta em si pode ter algum conteúdo ali, que toque ou que faça mal à criança, e é importante ali, de certa forma, interter o menino, a criança, né? Enquanto o pessoal tá fazendo o salvamento. Mas o bom é que esse bebê tava bem tranquilo no momento em que o resgate foi feito, diferente daquele outro do começo do ano, que vocês também fizeram o socorro daquela criança que tava desesperada no banheiro, e só acalmou quando ficou no colo do militar naquela hora, né? É normal, porque a criança, enquanto a gente tá realizando ali o equipamento, montando ali, montando o sistema de salvamento em altura, a criança tá sozinha no banheiro. Então, de certa forma, vai depender também da personalidade da criança, né? De ter calma ou não. A gente tenta, de alguma maneira, interter, pra sim não haver outros riscos envolvidos. Tenente, agora isso serve de lição também. Foi ali um momento de distração da mãe, né? Que resultou nisso tudo. E, por sorte, também lá tem a gradinha, né? De proteção das janelas. Isso serve também de alerta pra que as pessoas coloquem essa grade, porque essa criança, se não tivesse uma grade, por exemplo, poderia ter ido ali pro parapeito da sacada, né? É sempre ter muita atenção, né? Atenção redobrada, não ter descuidado das crianças, principalmente na idade que tá engancheando, andando, que ela, muitas vezes, tá tentando pesquisar novos ambientes ali dentro do apartamento. Então, manter a tela sempre em dia, né? A tela da janela, ou mesmo da sacada. Usar travas, né? Travas ali nessas gavetas. E os materiais tóxicos, o veneno, alguma coisa. Manter em locais longe da altura da criança, em locais trancados, né? E também usar alguma tranca na tampa do vaso também, pra impedir que essa criança possa, muitas vezes, ter acesso àquela água do vaso também. Ok, Tenente, muito obrigado. Porque na casa do Fred tem lá a tampa do vaso, ele só põe a mão assim, ela abre. É uma coisa chique, sabe? É igual a da lixeira também, que custa 5 mil reais. Ele só faz assim, o trem já abre de imediato, né? Agora, Fred, tem que ter também uma observação nos nossos arquitetos e também pessoas que mexem com armários aí, que são colocados nesses locais, né? Que mudem aí a maneira de como eles serão colocados. O Tenente estava falando aqui que o da casa do senhor é aquela portinha, né? Porque se caso tiver alguma coisa, a criança entrar, a porta fecha automaticamente, né? O banheiro é um ambiente pequeno, né? Então, muitas vezes, a porta ocupa um espaço grande ali. No meu caso, eu coloquei uma porta que se abrir a porta do banheiro, automaticamente empurra a porta do armário e ela fecha. E é um pouquinho mais de atenção aí dos nossos arquitetos e também pessoas que mexem com esse tipo de armário embutido que são colocados nesses apartamentos, né? E é um pouquinho mais de atenção aí, né?